Ih, a Lizzy! Você abandonou a gente, pô! É, Lizzy, nós queremos voltar a ter aula com você. Ai, meninos. Obrigada, mas eu não posso continuar no colégio. Eu só vim assinar os papéis da demissão. Dá licença. Que isso, gente? Sabe do quê? Essa é a maior injustiça que eu vi na minha vida. Que isso? Não fez nada, sabe? Mas o que a gente pode fazer, Rita? A gente é aluno, a gente não manda na escola. Não é bem assim, não, Reco. Olha só, eu tava lendo o Estatuto do Grêmio e vi que a gente tem muita força aqui dentro, sim, viu? É? Eu acho que eu tive até uma ideia. É. Vamos reunir todo mundo aqui que eu acho que eu sei o que fazer. Pá, 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 pá! Isso, Lizzy, assina aí e rubrica, por favor, as outras páginas. Nossa, é tanta papelada pra só uma demissão, né? É, burocracia é fogo, né, Lizzy? Fá, Vá, 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 Vá! Fá, Vá, Vá, Vá! Fá, Vá, Vá, Vá! Fá, Vá, 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 Vá! Fá, vá, 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 Vá! Fá, vá, Vá, Vá! Vamos conversar. Que confusão é essa? Bom, Livramento. Bom, eu como eu sou o presidente do Grêmio Estudantil da Primeira Opção, eu vim, quer dizer, nós viemos pra exigir que a professora Lizzy continue no colégio. É isso! Meninos, meninos, eu agradeço muito, mas eu já assinei a minha demissão. É isso aí? É isso aí. Aqui, demissão. Demissão. Isso me dá dig, dig nervoso. Um, meninos, jamais serão ensinos. Alunos, meninos, jamais serão ensinos. Oi gente, civilizadamente vamos conversar, fique à vontade. Vamos conversar, claro, conversar. Livramento, o negócio é o seguinte, a Lise não pode sair do colégio, ela não fez nada de errado. Foram os alunos que pediram para os livros dela serem discutidos em sala de aula. Mas eu não podia ter concordado. Esse foi o meu erro? Não, não, não. Peraí, a gente tem o direito de aprender o que a gente quer também. É! E os seus livros interessa a todo mundo. Olha, gente, eu acho que vocês têm razão. Mas acontece que agora Inês é morta, entendeu? A Liz já assinou a demissão, já se comprometeu com outra escola. Eu já contratei um professor novo, agora não tenho pra lá. Livramento acontece. Acontece o seguinte, ó, porque a gente não vai sair daqui da sua sala enquanto nossa professora Liz não voltar. Ah, isso aí! A invasão de diretoria agora, né? Não, eu fico me perguntando, meu amor, por que eu não montei um açorre? Porque o senhor nem tem um lar de carnes. Ué, cadê todo mundo desse colégio? Bom, eu não sei. Só sei que quem eu queria já chegou. Ah, Bruno. Vem cá, é... Tudo certo pro nosso cinema depois da aula? Tudo certo. Mas agora deixa eu ir, porque eu acho que eu tô super atrasada. Todo mundo já subiu? Tá todo mundo na diretoria lá, reclamando da demissão da Liz. Ah, então eu vou lá. Você não vai? Não, tá mentira, depois eu vou. Ah, então tá bom. Então eu vou lá na diretoria, depois eu vou pra aula. Tchau. Tchau. Bom, gente, tá tudo muito bem. Adorei o protesto, tá? Só que o sinal já bateu, todo mundo passará de aula. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Ô, ô, ô. Ai. Livramento, então, como eu já disse pra você, a gente só vai sair daqui depois que você garantir pra gente que a professora Liz vai voltar da aula. Eu não vou garantir. Então vocês vão ficar... Quem não for passar de aula agora vai ficar com falta e vai perder a matéria de hoje. Não, não, não. Pera lá, Dom. Não, não. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vai, vai. A gente fica, a gente fica, a gente fica, a gente fica, a gente fica. É, já tem razão. Uma sorte daria muito menos trabalho.